Ok, continuando. Lá na página 76, vamos lá. O assunto é representando diferentes espaços, certo? Vamos lá. Ok, todo mundo na página 76? Sim, né? Vamos lá. Ok, Fabiana, ok. Vamos lá. Os espaços podem ser representados de diversas formas. Fotos, desenhos, mapas, planta baixa, maquete, projeções. Ou seja, existe uma infinidade de meios que podem ser representados os espaços, certo? Nós temos aqui, foto, mapa, planta baixa, aqui, planta baixa, maquete. Então, o espaço, ele pode ser representado dessas ou essas formas, certo? Deixa eu entrar aqui pra ver quem vai entrar. Liara. Leite. Liara. Liara. Cadê ela? Dando continuidade, viu, Liara? Cadê ela? Liara. Liara. Você entrou? Ô, Laura. Ô, Laura. Preste atenção agora na explicação, viu, Laura? Tô vendo você levantando. Toda... Você não tá prestando atenção. Eu espero que você preste atenção agora. Escute a tia, certo? Pra você entender o assunto. Pronto. A Liara tá entrando, gente. Eu acho que ela acompanha. Eu coloquei aqui exemplos, certo? De como pode ser representado os espaços. Que foi fotografia, mapa, desenho, maquete, planta baixa e projeções. Isso aqui, ó. Certo? Existem equipamentos específicos para cada representação. Por exemplo, o planeta pode ser... O planeta Terra, o planeta no qual nós vivemos, ele pode ser representado pelo globo terrestre, pelo mapa mundo e pelo planiférico, certo? Ó, mapa mundo. Isso aqui. O globo terrestre ou por planiféricos, certo? É importante definir qual a forma mais adequada para representar um determinado espaço. E aí tem os mapas. Aí tem os mapas. Os mapas, pra que servem? Servem para orientar com os pontos cardeais e pontos de referência. As pessoas no passado representavam os mapas aonde? Nas cavernas, né? Há muitos anos atrás, as pessoas desenhavam os mapas na caverna, né? Ou em argilas, que são aquelas placas de bizarro, ou em pele de animais. Mas só faziam desenho, não tinha detalhe nenhum, né? Não era igual o mapa de hoje. É importante por meio deles que... Olha aqui. Que conseguimos chegar a diversos lugares. Antigamente, eles eram bem diferentes dos atuais. Quer dizer que os mapas de antigamente eram bem diferentes dos de hoje. Aqui tem um exemplo de um mapa antigo. Olha como é que ele era. Tá vendo ele aqui? Olha como era difícil de se entender este mapa, né? De antigamente. Vocês vão perceber que ele era bem difícil de se entender. Olha aqui. Aí tem aqui. Eu coloquei um exemplo de um mapa mundo. Mapa do mundo. Aqui. Antigo. E um mapa do mundo atual. Olha como é diferente. É usado cores, não é isso? As cores se destacam para que as pessoas possam ter uma visualização melhor, né? De que país está... Onde está localizado cada país. Então, antigamente, não tinha esses detalhes que tem hoje, nos mapas de hoje, né? Atualmente, eles são feitos com muitos detalhes. A ciência hoje está bem avançada e utiliza recursos tecnológicos modernos como satélite. Aqui tem um desenho, ó. Esse desenho aqui é um satélite. Câmeras fotográficas, computadores e radares. Hoje em dia, não só usa o mapa, né? Tem outros recursos, além do mapa, que são os satélites, as câmeras fotográficas, né? Os computadores. Está tudo mais moderno, tudo mais atual e mais fácil de se entender. Os mapas são bem diferentes. Temos alguns específicos que tratam de determinados assuntos. Então, tem os mapas, um mapa só de vegetação, que é só das plantas. Um mapa do relevo. Um mapa hidrográfico. Um mapa só para a população, né? Atividades econômicas, vias públicas. E tem diversos diferentes tipos de mapa, hoje em dia. Para diversas coisas. A rosa dos ventos, que é este desenho aqui, ó. É chamado de rosa dos ventos. Ó. Aqui é localizado no canto superior e inferior dos mapas. Então, sempre nos mapas vai ter o desenho da rosa dos ventos. Que serve para nos orientar, né? Norte, sul, leste, oeste. Por isso que ela tem que estar no mapa. Porque através do mapa, no mapa, onde tem o desenho, eu posso localizar. A minha frente. O que é que vai ter? Vai ter o norte. Do meu lado, o leste. Do outro lado, o oeste. E abaixo, eu vou ter o sul. Então, a rosa dos ventos, ela serve para nos localizar, para nos orientar através de um mapa. Onde está localizado determinada região? Ah, está localizado lá no norte. Aí eu sei que é a frente. Está localizada lá no sul. Então, eu sei que é atrás. Entendeu? Esse é o serviço da rosa dos ventos. É para isso que ela serve. Liara, cadê ela? Conseguiu entrar? Parece que não. Acho que deve ser a internet dela. E aí, o seu microfone está desligado. Faz tempo que está desligado. Não. Foi agora, foi? Eu expliquei sobre a rosa dos ventos. Estava escutando? Sim. Sim. Ah, então foi alguma coisa que eu fui mexer aqui procurando a Liara e sem querer desliguei. Obrigada, Fabiana. De nada. Pronto. Então, eu falei da rosa dos ventos. E aqui, nos mapas, tinha alguns símbolos. E esses símbolos servem para orientar a gente de alguma forma. Perceba que aqui embaixo, ó. Tem alguns símbolos. Ó. Este símbolo aqui. Este símbolo aqui, ó. É onde está localizado. Hospital. Certo? Este aqui. Casas. Este aqui que tem um garfo e uma faca. Restaurantes. Onde está localizado o restaurante. Aqui, onde tem orelhão público, certo? Ó. Aqui. É onde tem posto de gasolina. Que é uma bomba de colocar gasolina. Então, os símbolos servem para orientar no mapa aonde tem determinadas coisas. Onde é que está o hospital? Pronto. Através de um mapa tem um desenho lá. Um símbolo que representa o hospital. Que, no caso, é a cruz. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Nos mapas, encontramos informações importantes sobre eles, sobre naturais e humanas, que são representados por meio de caracteres específicos, tais como, no mapa tem título, legenda, escala, símbolo e orientações espaciais. O tipo de representação espacial comum é a planta baixa. O que é uma planta baixa é uma visualização que você tem do bairro, vamos dizer, naquele bairro ou naquela cidade, entendeu? Naquele estado. Então, você vê tudo o que tem. Por exemplo, aqui, aonde tem cor? Neste mapa, aonde tem aqui, ó. Aqui, ó. Essa linha branca, as unhas brancas, quer dizer que são ruas. Então, nós temos aqui ruas. Aqui no azul, neste azul, é o oceano, certo? Esta cor aqui, quer dizer que são as residências, que são as casas. O verde é a área verde, aonde tem mato. O rio, que é esta cor mais escura. O amarelo são as avenidas. E o rosa é a praia, a areia da praia. Então, no mapa, vem dizendo cada, especificamente, cada tipo de, o que significa cada cor ali. Entendeu? Vamos lá. Os mapas, as partes de um mapa. Nós temos aqui a primeira parte, que é o título. Para que que serve o título? Informa. Deixa eu pedir para alguém ler para mim. Vamos lá. Alguém vai ler sobre o título. O que é que significa o título? Vai, João. Título. Na página 78. Não sei. O título, meu amor. Lê aí, na página 78. Tem o nome título. Para que que serve o título lá no texto? Informa o que se pode... Informa o que se pode... Bairro da Lua, pronto. Então, o título é onde informa o que se vê sobre o mapa, entendeu? Então, neste título vai ter o quê? O bairro. Aí tem um bairro aí que é chamado Bairro da Lua. Então, aquele mapa é sobre aquele bairro, certo? Então, é para isso que serve o título. Leia a legenda, Pedro. É muito importante porque indica por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral, o mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representando por uma cor diferente. A legenda é que indica o que cada cor representa. Muito bem. Aqui tem, olha aqui a legenda, o exemplo da legenda. Onde fala que esta cor cinza é residência, a cor verde é áreas verdes e a rosa seria a praia, certo? Então, é para isso que serve a legenda, para orientar o que significa cada cor. Então, aqui é a legenda, ok? Muito bem, Pedro. Cadu, os símbolos. Cadu, os símbolos. O que é o que é o que é o que é? Aeroportos 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 Pronto, então a legenda é como eu havia dito Os símbolos, quer dizer É como eu havia dito A cruzinha, o que é que significa a cruz lá no mapa? O que é que significa a cruz? Hein, Cadu? Lá no mapa A igreja Não, ah sim A cruz é a igreja, e a cruz vermelha? É o hospital O hospital, certo, muito bem Então, lá significa Que ali é um hospital, não é isso? E quando é só a cruz, quer dizer que é uma igreja Quando tem a cor vermelha Quer dizer que é um hospital Quando é a aeroportos Aeroportos Onde é o aeroporto? Onde você vê o desenho de um avião Onde é o porto? Porto é, né? O mar Pra ficar os navios É ali onde tem o desenho de um navio Então, os símbolos servem pra isso Pra orientar Ok Agora, na página 79 Vou ver aqui, 79 Cecília O título O título não Perdão A escala O que é a escala? Vamos lá A escala Por sua vez É feita Para que a gente Saiba Em quantas vezes O espaço real Foi diminuído Para ser Representa Muito bem Então, a escala Serve pra gente Saber Quantas vezes Foi diminuído Aquilo Porque se a gente Fosse fazer Um mapa Do tamanho Que é A cidade Gente Não existe Papel Pra poder fazer Não é? Então O mapa É um tamanho Bem pequeno Da cidade Pra gente Poder visualizá-la Melhor, né? Então A escala Serve pra isso Pra saber O tanto De tantas vezes Foi diminuído Aquele mapa Pra chegar Aquele tamanho Certo? Então é pra isso Que serve a escala Agora Ô Paulo Leia pra gente A orientação Espacial Em geral É Representada Pela Rosa Dos Ventos Indica Indicado Qual é A direção Do Norte Sul Do Leste E Do Muito bem Então A Rosa Dos Ventos Que representa Essa orientação Espacial Através Através da Rosa Dos Ventos É que eu sei Onde é o Norte Onde é o Sul Onde é o Leste Onde é o Oeste Então A Rosa A Rosa dos Ventos É a qual Representa Essa orientação Espacial Onde a gente se baseia Quando a gente está no mapa Preciso ir para o Norte Preciso ir para o Oeste Então Através da Rosa dos Ventos É que nos orienta Certo? Muito bem Paulo Agora Deixa eu ver Mateus Leia a data Cadê o Mateus? Já liguei o Mateus A data É De grande importância Pois O espaço Então Incluente Transformação Seja pela ação Das pessoas Seja da Própria Natureza Muito bem Então Sempre no mapa Tem a data Por que? Por que é importante Ter a data? Porque As cidades Os espaços Eles vão sofrendo Transformações Então vão se transformando Né? Aí tem aqui Seja pela ação Do homem Ou seja pela própria Natureza Então pode ser Que tenha construído Ali Tenha feito Uma estrada Nova Ou tenha construído Uma Uma BR Nova Né? Ou tenha construído Mais casas Mais fábricas Então Está sempre mudando Ou então Pela ação da natureza Pode ter acontecido Um desligamento Um terremoto E aquela cidade Não existe A mais Ou então Aquela rua Deixou de existir Entendeu? Porque houve alguma ação Da natureza Então por isso É importante a data Para se orientar Ah, esse mapa aqui Está bem antigo Então muita coisa Já deve ter mudado Lá no mapa Né? Naquela cidade Naquele bairro Certo? Por isso é importante A data A ciência Que estuda A preparação A interpretação E a organização De mapas É chamada De cartografia O mapa O mapa É um modelo Reduzido De um lugar Em uma forma De representar A realidade De um lugar Então a cartografia É que estuda Os mapas E de como Interpretar Esses mapas Certo? Ok Carlos Eduardo No livro No finalzinho Da página 79 Tem uma curiosidade Deixa eu ver Quem pode ler Essa curiosidade Para a gente Tem uma curiosidade Quer ler Fabiana? Quer ler? Sim Vamos lá Você sabia? Vamos ver aí Você sabia Quantos Quantos Mais Quantas Mães Quanto mais Quanto mais Perto O Fotógrafo Estivador O Objeto Objeto Fotógrafo Fotógrafo Maior Maior Será A Imagem Desse Desse Objeto Quanto Quanto Mais Longe Ele Estiver Menor Menor Será A Imagem Representada 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 É Assim Que Nós Vemos As As Coisas Quando Quanto Mais Longe Estão Menores Menores Parecem Ok Aí está só falando de uma curiosidade Quanto a gente vai fotografar alguma coisa Quanto mais perto a gente chega Maior fica Quando é isso Quando a gente fica mais longe Aquela coisa vai diminuindo Vai ficando menor Certo É assim os mapas Certo Ele é reduzido em tamanho bem pequenininho Para a gente poder ver Por isso que fica pequeno o mapa Né Para a gente visualizar Ok Vamos para a atividade Página 7 80 Página 80 Na página 80 Temos aí a primeira Questão Vamos lá Para a primeira Questão Na primeira Questão Igor Primeira Questão Veja para a gente Qual é a diferença entre os mapas antigos e os mapas atuais? Qual é a diferença entre os mapas antigos e os mapas atuais? Igor Qual é a diferença entre eles? O que é que tem de diferente dos mapas antigos para os mapas atuais? Eles são iguais? São do mesmo jeito? Não Não O que é que eles têm de diferente? Alguém sabe? O que é que tem de diferente? Tem que prestar atenção, né Igor? A Tia explicou Explicou Mostrou E o que tem de diferente no mapa é o caminho O caminho E as informações, não é? As informações Os detalhes são diferentes, né? São mais claros Do que os mapas antigos Oi Cecília Você Não tomou? O mapa é o que tem de diferente Oi Cecília É isso mesmo São as informações Vamos lá Os mapas antigos não possuem alguns detalhes e informações claras como os que lemos nos mapas atuais Certo? Então essa é a diferença Que os mapas antigos, ele não nos passa as informações claras como nos mapas atuais Essa é a diferença, né? Hoje em dia os mapas são mais fáceis de a gente ver As informações estão mais fáceis de a gente entender Do que quando eram nos mapas antigos, certo? Primeira questão Vamos Fabiana Primeira questão, Fabiana Vamos lá meu amor Primeira questão Deixa eu arrumar a franja depois Já fez, João? Já? Já escreveu? Nossa, como você foi rápido Vamos, Liara Já escreveu? Liara Não Oitenta Página oitenta Oitenta É porque você demorou pra entrar Por isso que eu esqueci de comer A internet não estava boa, né? Página oitenta Primeira questão Eu tenho que escrever o que? Os mapas antigos não possuem alguns detalhes e informações claras como os que lemos nos mapas atuais Primeira questão Vamos Kennedy Kennedy Kennedy, por isso que você atrasa Porque A mamãe está copiando, é? Sua mãe está copiando na folha, é? Não É porque não tem ninguém Então eu vou fazer o quê? Você está na página oitenta É um oito e um zero Olha aí Oitenta Oitenta Bota aí um oito e um zero Oi, Cadu Já fiz o primeiro Já copiou? Certo O segundo Quem já terminou o primeiro Já vou ler o segundo, certo? Porque o segundo a resposta é pessoal Escolha um símbolo e desenhe para representar os elementos abaixo Qual símbolo você poderia escolher para representar uma escola? Tem sim aí E para representar o pátio da escola, qual símbolo? Ruas movimentadas E árvores, qual símbolo? Pensem, 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 pensem É o desenho, tá? Para representar cada coisa Cada palavra dessa Tia, eu terminei Terminou, Liara? Sim O segundo, Liara Você vai fazer um desenho que representa a escola Qual desenho pode representar a escola? Alguém já tem alguma ideia? Cadê o Kennedy, hein? Kennedy Acho que ele saiu E aí, tem uma ideia? O que representa a escola? Representar Fazer um desenho Que lembre que ali é uma escola Como? Não, não é um desenho da escola É um desenho que lembre Que lembre que é uma escola Como? Se a gente vê um avião A gente sabe que ali é o quê? Um aeroporto Né? Avião, aeroporto E qual desenho a gente pode fazer Para dizer ali Escola Representa a escola Cadu, teu áudio hoje não tá não Seu áudio hoje não tá bom não, viu Cadu? Não tô entendendo nada Vai desenhar um símbolo Que representa a escola Qual o símbolo? Um caderno, um lápis, uma borracha Isso tudo representa a escola Né? Oi, Paulo Tia, pode ser assim Na escola eu coloquei no coração No pátio, uma estrela Nas ruas, uma estrada Não, é o que lembra É um desenho que lembra a escola O coração não lembra a escola Né? Assim Não 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 é lá onde tem muito amor e carinho? Maria É, Maria Mas vamos para o concreto Vamos para o concreto Eu sei que aí o menino tá respondendo Olha Ele colocou as árvores Ele colocou uma árvore É tipo a legenda do mapa É tipo a legenda do mapa, né? É, tem que ser coisas que lembrem É o que eu tô dizendo a ele O avião Lembra a aeroporto Vamos ver coisa aí que lembra Que nos lembra alguma coisa O pátio Pode ser o quê? O que é que lembra o pátio? Brinquedo Pula, pula, escorrega, rega Isso aí lembra o pátio Você quer pátio? Você quer trocar, é? Eu tenho uns 50 Tem uns 60 Tem uns 50 Pronto Pronto, já dei a dica do pátio, né? Ruas movimentadas Desenha carro Carro indo Carro voltando É uma rua movimentada Carro, pessoas Tudo é rua movimentada E a árvore? O que é que pode nos lembrar a árvore? Alguma fruta, né? Quando a gente desenha uma fruta A gente sabe que ali tem a árvore Tem a fruta Lembra? Pode ser? Já dei as dicas Oi Tia Eu vou ter Na escola Eu botei um livro No pátio Botei um correga Ruas movimentadas Botei um carro E árvores Folhas Folhas Muito bem, Cecília Gostei da folha A folha nos lembra a árvore, né? Lembra que ali tem árvore Quando a gente tiver uma folha Que menina inteligente Deus beija Meu Deus Ok, aí Ficou a dica da Cecília Gostei da folha Eu também coloquei folha Olha Muito bem Agora na escola Eu coloquei um lápis Lápis Lápis, ponto Pode ser a carteira também, né? A banca A banca lembra a escola, né? A banca que a gente senta A carteira Sim, e o pátio? Agora no pátio Eu coloquei o termo robô Muito bem A rua movimentada Coloquei os carros Ok Gente, olha só Falta um minuto Presta atenção Falta um minuto pra acabar a aula Vocês ficam só fazendo desenho Que na aula de artes Vocês me dizem, tá? Tá certo? Fica lanchando e fazendo desenho Que eu não vou abrir outro livro Eu só vou abrir a aula de artes E vocês me mostram o desenho de vocês Ok? Entenderam? Pronto Então fica aí lanchando E fazendo desenho Que já já a gente volta Na aula de artes E vocês me mostram o desenho Me mostram e me falam, tá? Ok? Um minuto pra acabar a aula